Música 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 Aos poucos a gente vai formando conceito Montando os looks O style e acho que vai dar um resultado E... Até o final do dia a gente chega num resultado Coerente e bacana pra campanha De 2014 Música 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 Na verdade, a ideia do ensaio do HH 2014 era traduzir um pouquinho da atmosfera real do evento. Então a gente convidou modelos que são efetivamente clientes, já que tiveram no evento, para poder passar um pouquinho essa imagem de gente que realmente vem para o evento, gente que realmente curte, gosta e passa todos os dias curtindo as festas que acontecem aqui. Então por isso os meninos que vieram, vieram com essa característica e a gente está explorando os espaços do resort, as festas e tudo mais. A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, mostrando bem o que é o Vila Galé Marés, para que as pessoas sintam o desejo e a vontade de vir para cá efetivamente no próximo ano também, já que esse ano o evento foi totalmente esgotado. A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços do resort, A gente está começando pela exploração dos espaços, A gente está começando pela exploração dos espaços, O que é isso?